A Bíblia vai dizer que ela pensa, não posso tocar nele Eu não posso falar com ele Mas tem um jeitinho pra me chegar até ele? Tem um jeitinho pra me alcançar ele? Tem, igreja? Tem um jeitinho pra me receber a minha bênção? A Bíblia vai dizer que ela olha pra si e fala, a multidão tá grande Como que eu vou tocar na ordem lá dele se eu for caminhando? Deus tá dizendo pra uma igreja Tem pessoas que não tem mais força de dobrar o joelho pra andar Deus tá dizendo, vai arrastar do mesmo Mas olha e fala com seu pai que está no céu A Bíblia vai dizer que ela se joga Ela se louça na terra E começa a se arrastar pra Jesus Tem pessoas aqui nesta noite que Deus tá falando Começa a se arrastar Porque o caminhão não tá doido Mas vai arrastando o mesmo Vai orando o mesmo Dois e um milhão do mesmo Eu não sei como, mas eu vou chegar lá Eu não sei de que jeito Mas esse sangue vai estacar hoje Eu não sei de que forma Mas aquele vício vai sair de dentro da minha casa Eu não sei de qual maneira Mas esse jeito que está na minha casa Não vai continuar Porque ele está passeando na igreja hoje E se você tiver fé de tocar nele Porque dele vai sair de dentro da minha casa A Bíblia vai dizer Porque ela vai arrastando E a encontra com Jesus Aleluia E toca na sua honra No seu vestido Quando ela toca Aquele sangue que há doze anos Médico nenhum pode curar Há doze anos Ela não tinha alcançado A cura da tua enfermidade Quando ela toca na orla De Jesus Cristo de Nazaré A Bíblia vai dizer Que aquele sangue Está na minha honra O sangue parou Meu irmão Eu não sei como você entrou Aqui por estas portas Eu não sei quais foram os recursos Que você já buscou Eu não sei quanto você já gastou Eu não sei quantas pessoas já te humilhou Mas Deus está falando Para alguém aqui nesta noite Se você toca nele com fé Você não vai precisar gastar mais nem o doção Se você toca nele nesta noite A tua vitória vai vir ao teu entorno A Bíblia vai dizer que Jesus para Você sabe que quando alguém toca nele diferente O universo para Quando alguém toca nele diferente Todo mundo para Porque é difícil Alguém tocar em Jesus diferente De qualquer jeito De qualquer jeito Todo mundo toca De qualquer jeito Todo mundo fala De qualquer jeito Todo mundo prega De qualquer jeito Todo mundo evangeliza De qualquer jeito Todo mundo canta Mas Deus está falando Para a igreja dele nesta noite Eu quero aqueles que tocam diferentes Eu quero aqueles que tocam diferente Eu quero aqueles que tocam diferente E para tocar igual A multidão toda estava tocando Você está oprimindo Amassando Chegando Jesus para lá Jesus para cá Todo mundo estava fazendo isso Mas eu quero ver tocar diferente Eu quero ver tocar diferente Oh meu Deus, eu estou falando com alguém aqui nesta noite Irmão, mas está todo mundo dizendo que eu não presto para nada E Deus está dizendo, eu sinto que tu toca diferente Eu sinto que tu ora diferente Quando tu dobra o teu joelho, não é igual a qualquer um É diferente Jesus falou assim, quem me tocou? Quem está tocando em mim? Aí a multidão para, o jesíplo para E fala, mas como assim? Se está todo mundo te tocando Olha como que a multidão está em volta do Senhor Como que nós vamos saber agora quem tocou? Mas sabe o que Deus revela nesta passagem? Só entende as coisas, é espiritual quem é espiritual Só entende o que é do céu, quem está ligado no céu E só quem estava ligado no céu era Jesus naquele momento E ele pode sentir alguma coisa Deus está dizendo com esta igreja Começa a ligar no céu, igreja Eu quero revelar mistério para a tua vida A Bíblia vai dizer que Jesus falou não Só que esse toque é um toque diferente Porque saiu alguma coisa diferente de mim Não basta só você tocar Não basta só você ir Não, não basta Você tem que fazer sair algo de Cristo para a tua vida Você tem que atrair algo dele para você Não basta só pular, rodar, sapatear Deus está falando Você precisa atrair algo dele com o seu toque Porque alguém me tocou diferente Porque eu estou sentindo alguma coisa aqui diferente Eu estou sentindo que está saindo virtude Eu estou sentindo que está saindo cura Eu estou sentindo que está saindo a unção Tem alguma coisa diferente Aí aquela mulher Que já havia sofrido tanto Sendo tanta humilhada Já tinha padecido tanto na caminhada Ela vai levantar a mão E vai dizer Fui eu quem te toquei Tem alguém corajoso aqui nesta noite Tem alguém corajoso aqui nesta noite Que pode levantar a mão e dizer Eu estou quem mesmo Eu preciso Aumentar o meu toque mesmo Fui eu quem toquei Irmãos e ela não precisou Falar nada da sua vida Você está esperando o meu toquei Você está esperando o almo de Deus Há quanto tempo Dizendo Está demorando Quanto tempo Eu estou nessa prova Deus está falando Eu estou esperando Eu estou esperando você me tocar Porque quando você me tocar Aí eu paro e me volto A Bíblia vai dizer que agora Jesus vai até ela Quantas pessoas Que Jesus foi até ele Você lembra do endemoniado gadareno? Que Jesus saiu de uma margem Foi para outra Entrou na província dos gadareno Somente para realizar aquele milagre Aquela libertação Depois ele entrou no barco de novo E saiu daquela província Só que aquela mulher Não pode ficar em casa Esperando Jesus E ao encontro dela Ela precisou arregaçar a manga Da sua roupa Ela precisou se jogar no chão Se arrastar E ir ao encontro de Jesus Talvez o teu milagre Virá de uma forma diferente Talvez o teu milagre Virá de uma forma inédita Você está esperando De um jeito Deus vai fazer de outro jeito Mas você sabe o que é que importa? O que importa é você ser vitorioso A Bíblia vai dizer que quando ela olha e fala Eu toquei Aí Jesus olha para ela e fala Vai em paz Porque a tua fé te salvou Glória a Deus Tem fé aqui nesta noite? Você tem fé que Jesus entra dentro da tua casa hoje? Você tem fé que o teu esposo vai ser liberto hoje? Você tem fé que o teu filho vai ser curado hoje? Se você tem fé que o teu filho vai ser liberto hoje? Se você tem fé que levanta a sua mão e começa a dar glória a Deus Levante a tua mão e sai glória a Deus Glória a Deus A Bíblia vai dizer que terminando ali Chega alguém gritando Chega alguém Jairo 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 Não perturba mais o mestre Volta para casa E vai fazer o sepultamento Da tua filha É assim que o diabo está falando para você, minha irmã? Faça o sepultamento do teu sonho Faça o sepultamento do teu projeto Faça o sepultamento do teu ministério Deus te trouxe aqui hoje para te dizer Não dá ouvido ao diabo Porque a última palavra está na minha boca A Bíblia vai dizer que aquele povo Começou a dizer não tem jeito Vai para casa Porque a tua filha morreu Aí Jesus conhecendo profundo escondido Sendo onipotente, onisciente, onipresente Jesus olha para Jairo E fala para ele Vamos embora Vamos para casa Vamos buscar o teu milagre Só que a palavra do Senhor vai nos dizer Que Jesus deixa toda aquela multidão parada naquele lugar Jesus fala assim para eles Fica todo mundo aqui Vamos só Pedro, Tiago e João Você acha que todo mundo que está em volta de você Vai participar daquilo que Deus tem na tua vida? Está encarnado Deus está falando para pessoas aqui nesta noite Tem pessoas que estão do seu lado Que não acreditam no ministério que Deus confiou a você E Deus está dizendo para você Eu vou deixar eles no meio do caminho E vou levar você para mim realizar o milagre Quem não acredita Fica de fora Quem não dá crédito Bata em retirada Porque o milagre de Deus é para quem acredita A bênção de Deus é para quem tem fé A bênção de Deus E a pergunta